Música Ao entrarmos na Igreja Matriz, somos sempre surpreendidos pelas pinturas magníficas e pela arquitetura monumental, mas nesse esplêndido conjunto formado por arquitetura e pintura não é só a inspiração que veio da Europa, a maioria da mão de obra é empregada aqui também Os italianos começaram a chegar ao Brasil por volta de 1870, quando o país vivia a prosperidade do ouro verde O trabalho mais conhecido dos italianos na matriz são as pinturas, mas do outro lado dessas belas representações imagens raras que poucas pessoas viram, revelam o talento dessa gente que parece ter o DNA da arte pulsando no sangue Para quem está acostumado a olhar de baixo para cima, nós estamos no avesso das abóbodas Aqui, em meio a poeira acumulada por um século de existência, há um espetáculo à parte A beleza em estado bruto 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 No final do século XIX, a construção civil no Brasil se baseava em técnicas manuais e artesanais O ferro era muito pouco utilizado e as primeiras obras de concreto armado apareceriam somente na primeira década do século XX Nas mãos dos italianos, há habilidade para transformar elementos da natureza em estruturas de sustentação capazes de resistir a mais de um século de existência Eles usavam muito em cobertura ou na época Usavam o que tinha na região e aqui tem muita peroba, tanto é que está no símbolo do brasão Peroba rosa? É, não se sabe se é peroba rosa, mas era mais comum E o IP O IP é mais duro ainda que a peroba E hoje ninguém usa, nem usa mais uma tora desse tamanho Hoje você usa concreto ou viga metálica Dá uma olhada, é uma viga só Para ver se não tem nenhuma emenda para não falar bobagem Ela é uma tora inteira De fora a fora É uma tora só Todas essas A gente chama de linha A linha da tesoura É uma tora só E aí ela não é apoiada no centro Ela só é apoiada nos cantos Que é o princípio da cobertura do telhado A madeira ela não perde característica Desde que não tenha ação de cupim Ou de muita umidade, infiltração de água Caso ela tenha as condições normais De temperatura e pressão A gente tinha isso em química Ela se mantém Eternamente Essa madeira ela vai continuar sendo Essa madeira Eternamente Ela não vai se alterar Ela não sofre mutação Numa boa parte as serrarias Trabalhavam com a força da água Isso antes da energia elétrica Ou força d'água Em alguns casos Eles trabalhavam Com vapor Com máquina a vapor Ou máquina já Com motor a explosão Mas pra Aparelhar ela Era lavrada na mão Pra tirar algumas imperfeições Você viu o mastigado aqui Tem sinal de Muito é sinal da marca da serra Mas outros é do próprio enxó Pra deixar ela o mais plana possível Essas marcas aqui Você fala? É Muitas é marca da serra Mas esses mastigados Assim Tá vendo? Que se bate e arranca a lasca Imagina você batendo com uma lâmina Aqui assim Porque ela tem que ficar plana Onde tem os encaixes As abóbodas da matriz São espetáculo para os olhos Construir esses arcos hoje Utilizando ferro Seria algo comum Mas os italianos Tinham apenas tijolos E cimento para fazê-los Nesse processo de construção artesanal As nervuras Essas linhas salientes Que parecem molduras E se encontram no alto Tem papel fundamental Na sustentação Desse imenso complexo estrutural A aproximadamente 15 metros de altura É espantoso pensar Que em toda essa estrutura Não há uma única barra de ferro sequer Sob meus pés Tijolos Cimento E a apurada técnica De domínio italiano Antigamente Não tinha Concreto armado Então como que eles faziam A verga superior das portas A verga de cima Eles faziam Não um arco completo Em alguns casos se fazia Mas quando eles queriam Que a verga fosse reta Eles faziam um arco mínimo E põe uma cunha no centro Então uma força Acaba anulando a outra Só que era todo feio de madeira Então eles faziam Todas as escoras E onde eles queriam A curvatura Ou a nervura Ou no caso A bobada em si A gente está No centro de uma delas Hoje seria com concreto armado Então teria que ter uma forma O princípio seria o mesmo Eles fariam a forma Por baixo Escorariam ela Na forma que eles quisessem Jogaria a malha de ferro Com a dimensão Para resistir Aquela E joga o concreto em cima Hoje seria infinitamente mais fácil fazer isso Está vendo aqui Todas elas Quase que todas Se encontram Não dá para ver o centro ali Essa parte aqui De relevo Exato E aí tem esse Um arco central Aqui Está vendo Que é um arco maior Entre uma abóboda E a outra Aí tem um lugar Onde ele tem uma camada De tijolos maior Maior ali Que tem E aí ele vai se encontrar Na base de um pilar Lá embaixo Aqui a gente não consegue Ver a base do pilar Ali a gente tem um trecho De forro plano Ali mesma coisa Então elas se encontram Na base Na cabeça Na base embaixo Na cabeça de um pilar Então todas elas Elas vão se encontrar Num pilar lá embaixo Então essas nervuras Uma acaba Ajudando a travar a outra Todas essas nervuras Que a gente está vendo aqui Isso aqui tem função estrutural Parte importante Dentro do complexo estrutural Feita somente Com tijolos e cimento As nervuras São o resultado Perfeito Da união Entre técnica E beleza Elas Além de ter Uma função estrutural Que é É Fundamental Para o leigo Pode não ser óbvio Para quem é Da área Sim Mas ela Esteticamente Tem um valor Importante também Então a função Estrutural Dessas nervuras Que são As costuras Na cobertura No forro Que sustenta o forro O cuidado estético Com as nervuras também Então elas não tem Apesar da função estrutural O peso estético Que elas tem São muito grandes O peso estético Delas é muito grande A igreja matriz Foi construída Entre 1895 E 1901 Estima-se Que para construir Um prédio De dimensões Monumentais Em seis anos Usando técnicas Manuais E artesanais Foi necessário Envolver um grande Número de trabalhadores E artesanais E artesanais E artesanais Não tenho ideia De quantos Mas foram muitos Para ela ser construída Para ela ser concluída E ela não é uma obra Não dá nem para fazer A comparação Com a construção De um edifício De vários andares Por exemplo Você tem forma De concreto Você despeja O concreto O ferrário É demorado Mas a técnica É outra Antes você tem que Assentar bloco Por bloco O telhado Vocês fizeram Uma tomada De dentro Do telhado Para fazer uma Carpintaria daquela Demora para caramba A imagem do campo Da construção Dá alguma noção De que foi preciso Muitos homens Para poder edificá-la Não dá para saber O número exato Mas eu acredito Que pelo menos Uns 200 300 operários Trabalharam aqui Porque ela É uma obra De uma área Muito grande O volume dela É muito grande Ela não é Não só de área De projeção O volume é muito grande A gente está dentro Do telhado Da igreja Olha o tamanho Disso aqui É o telhado A gente tem lá Parte de baixo Tem torre Fundação Que a fundação Dela deve ser profunda Embora Seja outro sistema Um sistema Que não é Adotado hoje Para construção De edifícios Com grandes agulhas Era pedra Mas é tudo Vala Funda Profunda O trabalho Diferenciado Dos italianos Na construção Da igreja matriz Deixou uma marca Tão forte Que mais de 100 anos Depois Ainda causa Admiração Hoje ela causa Admiração Independente Do Do cunho religioso Como obra Em si Ela é É um espetáculo A parte A técnica Construtiva A gente está Num lugar Onde a gente Consegue ver Isso Madeiramento O trabalho De carpintaria No caso Aqui o trabalho Dos que Eles eram Artesãos Eles não eram Simplesmente Pedreiros De empilhar Tijolo Pedreiro Vende quebra pedra Lavrar a pedra Para poder construir Que é o trabalho De cantaria Eles eram Artesãos Não era Para qualquer um As técnicas Elas não são É Não eram Não se transmitiam Como hoje Passava De pai Para filho Ou era Uma cultura Familiar A família Dominava Aquela técnica Os maçons Construíam Os templos Era uma técnica Que passava De pai para filho Ou de mestre Para aprendiz Aqui então Tem o DNA Artístico Do italiano Tem E aí A itália nada Dominava A itália tem Uma tradição Em construção Não que os outros Países não tenham Mas principalmente Na época da renascença Os grandes Michelangelo Leonardo da Vinci Bramante Brunelleschi Andrea Palladio Todos eles Da renascença Então tem construções Assim Tem mais uma Ponteira de arquiteto De construtor Eu não me lembro agora Mas a itália Na época da renascença Ela mostrou Para o mundo Obras que Até então Não havia referência A renascença É justamente por isso Foi o fim Da idade média Que é de onde Vem o estilo gótico Lá da idade média E a renascença O mundo renasceu Para a ciência Para as artes A perspectiva Do desenho Nasceu na renascença Ou seja Isso na Itália Coberto com telhas De origem francesa O telhado É uma prova De que a matriz Esteve à frente De seu tempo No final do século XIX Os telhados Eram cobertos Com telhas de barro Produzidas pelos escravos O molde Era o próprio corpo E por isso Elas tinham Tamanho e forma Diferentes O que comprometia A qualidade da obra Daí A expressão Feito nas coxas Muito usada Atualmente Para se referir A algo Que não foi bem feito A palavra já Que não foi bem feito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É tudo com forma metálica. Industrial. Revolução industrial. Era extremamente moderno para a época. Se a gente for comparar com as telhas que a gente tem aqui. Que era telha feita na coxa. Depois até veio a telha que a gente chama de paulistinha. Que é a capa e canal. Que foi muito usada no século XX todo. Ela se tornou inviável porque ela é capa e canal. Então ela tem que amarrar. E hoje tem a capa e canal tudo junto. Que os romanos usavam. A telha romana. Usava em Roma mesmo. Ela era a capa e o canal. Tudo junto. Que é a quadradinha. E tem a portuguesa que é a capa e o canal. Tudo junto. Naquela época já havia telha produzida no Brasil. Mas a telha disponível no mercado brasileiro. Não era a mais adequada ao projeto da matriz. Já tinha formas. Essas sim. Inglesas. Formas metálicas. Então permitia um acabamento perfeito. Tanto nas telhas quanto nos tijolos. Mas eram as telhas paulistas. Que é a capa e canal. Que o canal é mais largo e a capa é mais estreitinha. Só que uma telha que ela conventa, ela se desloca. O encaixe dela não é como a telha francesa. Com o mercado que não atendia as necessidades do telhado da igreja matriz. A saída foi importar. Mas ela era importada porque a gente não tinha. Na época que o Brasil teve esse desenvolvimento muito grande. Desenvolvimento urbano. Principalmente o estado de São Paulo. Foi de 1700. Final do século XVIII. Para os dias atuais. Então tinha que se importar. Porque a fabricação era mínima. A gente não tinha muitas olarias. E as olarias que existiam, na maior parte das vezes, faziam tijolos. E que era tudo com forminha de madeira. O próprio oleiro ia lá, fazia um monte delas. E tinha tampinha com o logotipo, com as iniciais da olaria. Era bem mais rudimentar. Isso até o início do século XX. Não é com qualquer terra que você faz telha. E nem tijolo. Você pode até fazer, mas não vai ter a qualidade necessária. Então Marcella, provavelmente lá, para os idos de 1700 e alguma coisa, tinha o melhor barro. E as formas também. E muito antigamente era telha feita na coxa. Que era feita na maior parte das vezes, na maior parte das vezes não. Sempre feita pelos escravos. Então eles faziam na coxa mesmo. E cada uma tem um tamanho. A não ser que fosse a mesma pessoa que fizesse sempre. Então é batido. É o barro batido na coxa. A influência da Europa na Igreja Matriz é muito grande. Além das telhas que vieram da França, a técnica do piso hidráulico, também conhecido como mosaico, veio com os italianos. Aqui tudo é digno de nota. Quando a maioria dos pavimentos das construções eram de madeira, a matriz surpreende com o piso hidráulico. Os desenhos não são pinturas sobre uma base. São camadas de vários milímetros de massa pigmentada. A produção desse tipo de piso é um processo muito lento e totalmente artesanal. Para se ter uma ideia, um bom ladrilheiro consegue fazer aproximadamente 15 dessas unidades por dia. É porque as formas, cada desenho tem uma forma específica. E além do cimento, que é o que dá a estrutura do piso, você tem os pigmentos. E tudo isso tem que ser manual. As misturas das cores. E a forma custa muito caro, porque é de ferro. Para você fazer um número muito grande de piso, você tem que ter um número muito grande de formas. No final do século XIX, o piso hidráulico era encontrado apenas em edificações luxuosas e tinha presença constante nos palácios da Europa. Mais de 100 anos depois, mantém o status e ainda é considerado algo extremamente sofisticado. Um luxo. E como tal, muito caro. E como tal, muito caro. Isso tudo faz com que aquilo seja extremamente caro e raro até. Caro e demorado, primeiro. Porque o processo é o nome. Hidráulico. Quanto maior o número de detalhes, quanto maior o número de cores que você vai usar, mais caro fica. O pigmento custa caro. Tinta. E quanto mais detalhes, mais tempo também. Tudo é caro. Tempo, forma, tinta. O tempo que eles têm que ficar lá, no caso específico. Eles falam acho que cinco dias. 45 dias de cura na água. Lembra que eu falei pra você que era mais de 30 dias que eles deixavam? Lá naquela entrevista lá na estação. Lá eles falam. Eles ficam 45 dias dentro da água. 45 dias pra curar? É. Tem a secagem, né? Que tem que secar o cimento, senão ele esfarela pra você pôr na água. Depois que ele secou, fica 45 dias dentro da água. Que é pra ele atingir a resistência necessária. Os pisos são mergulhados dentro de uma piscina de água. É um tanque de água, não uma piscina necessariamente. Com o cimento bruto ou já com a colonização? Não, com o piso acabado. Então ele é mergulhado dentro da água. Pra quê? Ele atinja a resistência necessária. É por isso que chama hidráulico. Porque a cura dele é feita dentro da água. Então esse processo também é demorado. Porque não é só enfiar ele dentro da água e retirar. A CIDADE NO BRASIL Nesse bloco você viu um pouco das técnicas utilizadas pelos italianos na construção da matriz. Conheceu um pouco sobre o piso hidráulico e sua confecção e as telhas importadas da França. No próximo bloco, a ética paternalista cristã, uma ideologia da igreja católica e o contexto histórico que a originou, como as pessoas pautavam as suas atitudes de acordo com o seu conteúdo e como ela influenciou as doações para a construção da matriz. Poderá apreciar alguns dos elementos doados pela família Almeida Prado e Moraes Navarro, como os belíssimos e caros vitrais que vieram da Alemanha, como o órgão tubular alemão e o altar mor. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí